Quantas madrugadas eu passei acordado Fazendo plano sem ninguém do meu lado Imaginando que o dia tá pesado Hoje cês me olham e acham que isso foi fácil Mas te digo que eu sou abençoado Que é pra ser meu tá muito bem guardado Acordei feeling blessed Might as well read the dash Corto o papo e pego o cash 50 mil na minha bag Bitch vê se me esquece Só que é porque eu tô de Mayback Sem compromisso eu quero sex Hoje em todo eu só quero dar pra mim Confortável na minha lamborguini Só que das antigas não era bem assim Só dá mole que hoje eu tô riquinho Ei, me cê pode apostar Nunca canso de trampar Eu tô sonhando, sei lá, já vivo um sonho, se pá 23 homens eu correi mantendo a conduta Desde menor eu vou na minha luta Não vou me vender igual cês filha da puta Pra subir na vida eles pede a postura E eles não cola com a gente